Fazendo um retorno aqui no período da noite A consenso aí da autorização do proprietário Eu posso estar fazendo uma filmagem aqui agora? Mostro lá? Vou estar mostrando aqui, pessoal, rápido O pai dele tá aqui ao lado Olha isso, cara Que bacana, pode entrar, né? Dá licença aqui, viu? Eu vou estar entrando aqui, ó E o cachorro aí não vai me atacar não, né? Dá licença aqui Rapaz, olha isso, pessoal Que bacana, hein? A minha lanterna ficou lá no carro Tá um pouco escura, hein? É escuro, né? A minha lanterna ficou lá no carro, pessoal Porque eu não imaginei Ah, não, eu vou precisar da lanterna Rapaz Você não tem nada aí, né? Não, 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 não Eu preciso, pessoal Eu preciso pegar a lanterna lá no carro Que eu tenho que mostrar Aqui dá pra sair, é por aqui? Ou lá? Por lá Por aqui? É Vamos, vamos nessa Eu vou nesse escuro Cara, é bizarro Eu acho que tá muito escuro Não, não, não Vamos segurar isso aqui Que tá muito bacana Eu vou voltar Pera aí, pessoal Deixa eu pegar a lanterna lá no carro Cara, que lugar bizarro, mano Vocês tem noção disso, pessoal? Calma aí Deixa eu pegar aqui Cara, é muito bacana Parei a Darkside ali Pra pegar informação sobre A escola assombrada lá O cara me passou Informação ali, ó Virando ali, ó Aquela casa ele mora ali embaixo É ele que mora ali embaixo Por isso que ele não saiu Ele me passou a informação Que esse lugar aqui Eles não ficam nem durante o dia Aqui, pessoal Não curte nem durante o dia Vira aqui Olha isso, ó O lugar aqui Eles dizem ser assombrado, cara Que bizarro, velho Eu falo pra vocês O que eu falei Na hora que eu tava aí embaixo Que às vezes as coisas guiam Né? E é muito bacana isso Bom Voltando aqui agora Mais uma vez Eu peço licença aqui, viu, senhor? Dá licença Agora sim a gente vai Trouxe a lanternona aqui, ó Aí, ó Cara, é muito bacana Agora sim a gente consegue enxergar Cara Tá praticamente Intacto Tá praticamente intacto Da mesma forma De quando as pessoas moraram aqui, ó Pode estar abrindo aqui, né? Tá mostrando? Mal assombrado É mal assombrado, sem dúvida É Memória Sobrenatural Tchau 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 Seguindo aqui a estrada ok Segurar a câmera aqui um pouco meio assim ó Seguindo a estrada aqui Cara tem uma história bizarra aqui ó Uma vez eu parei Para perguntar devido ao que as pessoas Já me passaram sobre algumas coisas aqui E logo ali, mora uma família Onde eles me falaram sobre uma casa que tem um lado aqui, certo? Porque eu queria saber o proprietário da casa lá de cima Falaram que é assombrado lá em cima E eles me falaram, a moça aqui me falou Que aqui nessa casa, aqui ó Aqui ó, aqui pessoal, aqui ó Vou mostrar pra vocês, apontando o dedo Aqui mora uma família Onde eles disseram que aqui ó Morou o pai E a mãe Aqui ó, nessa casa aqui ó Nessa casa aqui ó Essa casa aqui morou o pai e a mãe E ali dentro havia um quadro daquela arca de Noé Aonde eles, aqui ó, eles vieram até o portão contar isso pra mim Aonde o quadro pegou fogo e caiu ao chão Aqui ó Eu pedi pra eles deixarem eu fazer a filmagem Eles falaram, ó, volta ali atrás e conversa com a minha irmã Vê se ela deixa vocês gravarem Olha que casa bizarra essa aqui também ó Olha isso Cara Cê é louco Imagina eu fazendo uma filmagem aqui ó Aqui ninguém mora aqui ó Ninguém dorme aqui ó A casa está totalmente vazia há muitos anos Só fica Só fica uma luzinha acesa ali pessoal E olha que bizarro isso aqui ó E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, pessoal, tem uma casa de madeira que eu faço filmagem ali E como eu já expliquei pra vocês uma vez Como eu já expliquei pra vocês uma vez Agora eu vou subir aqui, ó Como eu já expliquei uma vez pra vocês Na frente tem uma casa onde morreram umas pessoas E o lugar é assombrado Eu vou ver se hoje eu consigo estar entrando, beleza? Vamos lá, continuando aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa Porque Pra cair do bolso e perder um lugar Num matagal desse aqui, ferrou Bom Aqui é o lugar Trouxe a lanterna aqui Deixa eu guardá-la aqui Eu trouxe a lanterna Certo? Porque Caso esteja escuro lá dentro Que eu acredito que não vai precisar Eu utilizo ela Ok? Mas o que acontece, pessoal? Esta é a casa Onde o pessoal diz que é assombrado Já morreram pessoas aqui Eu já contei essa história Pra quem é antigo no canal Já conhece as minhas Os relatos que eu passei pra vocês Certo? Mas tô vendo ali que tem Tem até uma Será, cara? Ó A informação que eu tenho, pessoal Aqui Que esse lugar aqui Vocês já não estão reformando Vai vir gente morar aí Entendeu? Vai vir gente morar aí E olha isso Eu nunca desci naquela segunda Não sei se é uma casa que tem lá Ou é uma outra tulha Aqui tem essa tulha enorme A última vez que eu vim aqui Mostrei pra vocês Agora a porta do furo tá aberta Eu peço licença aqui do local Minha nossa Que isso, rapaz Eu vou me desci Eu vou me desci Olha aqui Eu acredito que as pessoas Já estão reformando aqui A casa está fechada Da última vez que eu vim aqui Minha nossa Rapaz, sem dúvida O lugar é bizarro Sem dúvida O lugar aqui é bizarro Olha isso Deixa aí encostado Ok Eu conversei com um rapaz da cidade Que ele me falou o nome Aqui do proprietário Do cara que arrendou O proprietário mora muito longe daqui O proprietário mora muito longe daqui Ih rapaz, largaram a chave aqui Será? Sei não Mas o cara que arrendou Ele falou o nome pra mim Falou vai lá Porque pelo que a gente entende Ele vai estar fazendo a mudança pra cá Vai estar fazendo a limpeza aqui E a mudança aqui nesse lugar Olha aí só que foi removido aqui de dentro Olha que bizarro pessoal Dá uma olhada aqui O design da cama Como é antigo Como é antigo As coisas que havia aqui dentro Cara Vocês imaginam pessoal Cara Olha o tanto de coisa Olha como era antigo aqui Era não? É A forma da casa lá no fundo A tulha ali Aquela outra ali Lá tem uma cocheira antiga Cara Os negócios Cara Vocês imaginam aqui A antiguidade As pessoas que viveram aqui Aguenta aí Eu peço licença aqui do local Isso 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 O lugar está de reforma, pessoal. Ok? O lugar está em reforma, mas eu entrei dentro do local para vocês e eu tenho a autorização de estar gravando ali naquele lugar. Sem dúvida, é bizarro. Ok? Bom? Vou dar mais uma volta aí e continuando. Beleza? Cheguei até o lugar. Entrei. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi en Espaço A CIDADE NO BRASIL lado, mano. E o ferrou. É a estrada que começa a cortar pra todo lado, pessoal. Dá uma olhada. O que que eu faço aqui agora, bicho? Isso aqui não é casa, é uma filha. Minha nossa. Aô, de cara! Até que enfim, encontrei alguém pra conseguir perguntar aqui e pesquisar alguma coisa, pessoal. Dá licença. Calma aí que eu já volto a falar com vocês. Bom, pessoal, é o seguinte. Estou aqui, tem uma pessoa muito bacana que eu acabei conhecendo aqui, ok, pessoal? Essa pessoa aqui, ela zela aqui do sítio, ok? Eu vou estar saindo daqui, vou estar indo lá conversar com o proprietário pra pegar autorização, certo? Pra depois estar vindo fazer uma filmagem aqui no período da noite. Porque eles confirmam aqui que o lugar aqui é bizarro, cara. Um lugar muito antigo. desde quando foi, quando foi construído aqui o local? 48. 1948. 1948. Olha como que é antigo, pessoal. Certo? O pai dele está aqui, mas não quer muito aparecer, certo? Às vezes pode acontecer, mas eu vou estar fazendo uma filmagem rápida aqui do local, certo? Ele me informou também de outros lugares e também me informou aqui a continuação pra mim estar chegando até a escola, mas eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês, pessoal, porque com certeza estarei fazendo um retorno aqui no período da noite a consenso aí da autorização do proprietário. Eu posso estar fazendo uma filmagem aqui agora? Mostro lá? Vou estar mostrando aqui, pessoal, rápido. O pai dele está aqui ao lado. Olha isso, cara. Que bacana! Pode entrar, né? Dá licença aqui, viu? Eu vou estar entrando aqui, ó. E o cachorro aí não vai me atacar não, né? Dá licença aqui. Rapaz, olha isso, pessoal. Que bacana, hein? A minha lanterna ficou lá no carro. Está um pouco escuro, hein? É escuro, né? A minha lanterna ficou lá no carro, pessoal, porque eu não imaginei... Ah, né? Eu vou precisar da lanterna. Rapaz, você não tem nada aí, né? Não, 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 não. Eu preciso, pessoal. Eu preciso pegar a lanterna lá no carro que eu tenho que mostrar. Aqui dá pra sair? É por aqui? Ou lá? Por lá. Por aqui? É. Vamos, vamos nessa. Eu vou nesse... Cara, é bizarro. Eu acho que está muito escuro. Não, 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 não. Vamos segurar isso aqui que está muito bacana. Eu vou voltar. Pera aí, pessoal. Deixa eu pegar a lanterna lá no carro. Cara, que lugar bizarro, mano. Vocês têm noção disso, pessoal? Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Cara, é muito bacana. Parei a Darkside ali para pegar a informação sobre a escola assombrada lá. O cara me passou informação ali, ó. Virando ali, ó. Aquela casa, ele mora ali embaixo. É ele que mora ali embaixo. Por isso que ele não saiu. Ele me passou informação que esse lugar aqui, eles não ficam nem durante o dia aqui, pessoal. Com curte, nem durante o dia. Vira aqui. Olha isso, ó. O lugar aqui, eles dizem ser assombrado, cara. Que bizarro, velho. Eu falo para vocês. O que eu falei na hora que eu estava aí embaixo? Que às vezes as coisas guiam, né? E é muito bacana isso. Bom, voltando aqui agora. Mais uma vez eu peço licença aqui, viu, senhor? Dá licença. Agora sim a gente vai trouxerando ternona aqui, ó. Aí, ó. Cara, é muito bacana. Agora sim a gente consegue enxergar. Cara, tá praticamente... Intacto. Tá praticamente intacto. Olha isso, ó. Que bacana. Tá praticamente intacto. Da mesma forma... De quando as pessoas moraram aqui, ó. Pode estar abrindo aqui, né? Tá mostrando? Mal assombrado. É mal assombrado, sem dúvida. É. Olha isso, cara. É muito bacana. Tem que ficar esperto também com cobra, hein? Animais peçonhentos, né? Rapaz, que bacana, velho. Olha isso aí. Imagina isso aqui no período da noite, cara. Olha os quadros aqui antigos, velho. Cara, que bacana. Bicho, eu vou estar fechando novamente aqui. Vou olhar o outro lado. Aqui tá sendo um quartinho aqui de mais de... Tá deixando... Eu vi quadros ali. Eu vi um quadro ali também. Bacana. Mais um quartinho de estar deixando mais as dispensas, né? Cara, olha isso. Que legal. Opa. Ah, já me impressionei porque o cavalo se mexeu lá fora, rapaz. É, pessoal. Ele tá vindo aqui atrás de mim aqui. Mas ele também tá com o pé atrás ali, cara. Porque ele disse que aqui a noite não entra, não é verdade? A noite você sozinho aqui não entra. Você tem coragem de entrar sozinho aqui? Não é fácil, não. Não é fácil, né? Hã? Não é? Não é? Minha nossa, cara. Que bacana. Toma cuidado aí com o relógio de energia ali, pessoal. Porque ali relou é um pipoco só, hein? Cara, olha isso. Que bacana. Deixa eu mostrar mais aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Tudo do tempo, ó. Totalmente do tempo, cara. Olha isso. É muito bacana. Rapaz, que legal. Vocês imaginam a energia aqui neste lugar, cara? No período da noite. Olha isso, pessoal. Cara, é muito bacana. Sem dúvida. Deixa eu ver. Acho que aqui não precisa. Tá tendo luz aqui, pessoal. Não precisa da minha lanterna. Às vezes tá até reluzindo pra vocês aí, ó. Ou precisa pra ajudar aqui. Deixa eu ver aqui. É, ajuda um pouco. Cara, mas é muito bacana. Com certeza. Olha aqui, ó. Um banquinho de igreja. Tem igreja aqui por perto? Tem uma igreja aqui perto? É aquela de lá. Qual você fala? Sem páfibola. Ah, é? Que eu filmei? Cara, esse banquinho aqui era daquela igreja? É. Vocês sabem que igreja que ele tá falando, pessoal? Ele está falando de solo sagrado. Vocês têm noção que isso aqui veio de solo sagrado? Vocês têm noção, cara? Eu vou sentar num banquinho de solo sagrado. Olha isso. Eu falo pra vocês, cara, que existe coisas nesse mundo que eu não consigo entender. Você tem noção de quantos anos faz? Faz seis anos que eu gravo naquela igreja. O senhor tem noção? Faz seis anos que eu gravo naquela igreja. Eu faço filmagem naquela igreja faz seis anos. Eu tô sentando num banquinho, aonde aquela igreja era ativa. É. Olha, ele tá confirmando. Era ativa, não era? É. Que o padre fazia missa lá dentro? Ele fazia que já morreu. Já morreu. Tá. Pessoal, vocês têm noção da emoção que eu tô tendo agora, que é... É sério. Você não sabe. Pessoal, vocês estão tendo... Vocês sabem a emoção que eu tô tendo de sentar nesse banco aqui, ó. Nesse banco aqui. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Esse banco aqui, ó. Pessoas sentaram nele pra rezar, fazer oração. Dentro daquela igreja, aonde eu gravo faz seis anos. Vocês têm noção disso, cara? A minha cabeça agora tá embolada aqui. Parece que passou um caminhão em cima do meu cérebro. Vocês têm noção disso, cara? O que tá revirando aqui na minha cabeça? Eu tô emocionado. Fora o local aqui, ó. Cara, eu vou estar fazendo um retorno aqui com certeza, pessoal. Com certeza. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Obrigado. Obrigado, viu? É isso. Rapaz, você tem noção, cara? Que eu faço filmagem faz seis anos naquela igreja pra sentar nesse banco aqui, ó. É mole, cara. É. Cara, meu coração tá disparado, velho. É, então. Rapaz, eu não tô acreditando, bicho, que esse banquinho aqui era de solo sagrado. Ele foi nos anos 80. 80? Bicho, eu não tô acreditando, cara, que eu tô sentado num banquinho que era da igreja que eu gravo. Faz seis anos que eu gravo naquela igreja. Aquela igreja lá do lado, que tava um canavial. Eu escutei uma criança gritando papai e mamãe lá. Gritando socorro. Papai, é... Como é que é que fala lá no que foi gravado, cara? Ó, eu me arrepio. Eu me arrepio de escutar aquela criança lá. Você foi fazer de noite. Eu fui filmagem à noite lá. Rapaz, eu vou falar pra você. Eu cheguei lá, eu tava fazendo a abertura na frente, igual você viu eu falando ali, pra entrar aqui na casa, antes de buscar a lanterna. Eu escutei papai, mamãe. Era de noite, cara. Já tava de noite. Eu olhava assim, cara. Aquela graiava assim. Era só cana. Só a cana. Só tinha cana, cana, cana. A criança gritando papai e mamãe naquele negócio lá, cara. Aquilo me arrepia de um jeito, cara. Eu vou falar. E esse banco aqui, ó. Olha o jeito. E ele tá firme ainda, cara. Ele tá firme. Quantos anos faz que isso aqui funcionou lá dentro? Ah, ficou um par de anos. Ficou mais ou menos, eu acho que, em 2008. 2008? É. É 2008. 2008 ficou. Hum. Aí foi onde as pessoas começaram a remover e esse aqui veio pra cá. É, aí pegou e doaram. Doaram, doaram, fizeram doação. Aí um levou, o outro levou. Cara, que bacana. Eu não tô acreditando nisso. Tô sentado num banquinho de solo sagrado. É. Cara, é muito legal. É. Obrigado. De nada. De nada. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Pelo com o meu Deus. Eu não tô acreditando nisso. Eu vi no rosto. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre Até que voltes à terra que foi tirado Por que zéspor e ao pó do Nara Maldita seja a terra por tua causa Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre Até que voltes à terra que foi tirado Por que zéspor e ao pó do Nara Memória sobrenatural Memória sobrenatural Temos o outro Tchau